BOTA FOGO A sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Tem tricolor, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai ser um lance, pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém more Porque a galera do Pantera não é mole